Saber exatamente como e com que o nosso dinheiro está sendo gasto é um desejo de todos nós brasileiros, ainda mais quando se trata de saúde, não é mesmo? Pensando nisso, o Ministério Público Federal em Pernambuco recomendou que as organizações sociais da área de saúde do Estado deem mais transparência às despesas pagas com recursos do Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Afonso Bezerra. A audiência convocada pelo Ministério Público Federal contou com a participação de representantes de órgãos de controle, do secretário de Saúde do Estado de Pernambuco e de um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. O que motivou a iniciativa da audiência pública é de fazer valer, efetivar a lei de acesso à informação, que existe há cerca de seis anos e o que se observou é que as organizações sociais de saúde aqui no Estado, que são do número de nove, não vêm cumprindo regularmente com a transparência desses recursos, o que prejudica a fiscalização e o controle externo, inclusive o controle social na otimização, na aplicação regular desses gastos com a saúde. O debate serviu tanto para que as organizações sociais quanto o próprio governo do Estado apresentem estratégias de transparência com os dados da saúde. A iniciativa, de acordo com o MPF, fortalece a democracia e o acesso aos dados públicos. Não há nenhuma possibilidade de um modelo de gestão baseado na prestação de serviço terceirizada por organizações sociais que dê certo sem ser transparente e sem ter um conjunto de órgãos desse complexo regulador do Estado, do qual faz parte o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União e do Estado, o próprio Ministério Público, sem que ele exista para que ele controle o controlador da área de saúde. De acordo com o MPF, apenas duas instituições tinham um portal da transparência. Os representantes das organizações prestaram contas do trabalho realizado. Nós vamos estar disponibilizando o perfil das unidades, o número de profissionais, a folha de pessoal, o que se paga com fornecedores, a questão da própria abrangência do serviço, o número de atendimentos realizados, todas as informações que são importantes para mostrar a importância do funcionamento daquela unidade, mas ao mesmo tempo para mostrar à população que o dinheiro público, que é pago dos impostos das pessoas, está sendo revertido na prestação de serviço de qualidade. O MPF estabeleceu o prazo de 120 dias para que as instituições se adequem à lei de acesso à informação. Você tem uma dificuldade muito grande de operacionalizar essas informações, porque são informações muito diversas. Um hospital, ele compra mais de 2.800 itens, mensalmente, que tem que estar previsto em funcionamento. Então, a dificuldade é muito mais operacional e técnica, não é filosófica de conceito. O desafio é grande, mas é uma demanda fundamental da sociedade. Pagamos muitos impostos e a gente quer saber para que é direcionado e se realmente está sendo usado. Então, é muito importante esse portal de transparência. E agora, é muito bom saber que o serviço privado também vai ter que prestar conta à população. Isso é muito bom.